A gente começa a edição de hoje mostrando as dificuldades das pessoas em comprar os produtos e alimentos básicos do dia a dia. A alta generalizada dos preços refletiu no índice de inflação atual e tem deixado o consumidor praticamente sem alternativa na hora de levar as compras para casa. Nunca o fogão a lenha foi tão usado na casa da dona Valde. A alternativa não foi por opção, mas por necessidade. Com o preço do gás de cozinha caro, o fogão aqui na casa da dona Valde praticamente virou peça de decoração. Por isso, ela acabou trocando o gás convencional pela lenha para usar mais um fogão de lenha. Uma alternativa para tentar economizar. Nos últimos 12 meses, o gás de cozinha aumentou 31,7%. Eu gastava muito, eu gastava mais de um bujão por mês, porque esquenta a comida cedo, faz a noite, o marido leva marmita, depois tem a janta, então eu gastava muito gás. O gás de cozinha não é o único a assustar os consumidores. A energia elétrica, por exemplo, nos últimos 12 meses sofreu reajuste de 21%, a gasolina 39%, o diesel 35%. Se não bastasse, os itens da cesta básica também ficaram mais caros. O óleo de cozinha acumulou aumento de 67,7%, feijão 40%, açúcar refinado 37%, arroz 32%, a carne de frango subiu cerca de 25%, a de boi então 38%. Não está dando para comprar carne não, está muito caro rapaz, está difícil, está difícil mesmo. Além da crise hídrica provocada pela falta de chuvas, que deixa a energia elétrica mais cara e, consequentemente, aumenta os preços de outros produtos, a política da Petrobras de reajustes dos valores dos combustíveis também faz a inflação ficar descontrolada. A meta era manter em 3,75%, mas já está em quase 10%. Uma das medidas adotadas para tentar frear a inflação foi aumentar as taxas de juros, na expectativa de reduzir o consumo. A alternativa que esta economista do Diese não acredita que irá resolver. O aumento de juros em si joga a economia num momento, uma economia já deprimida, numa recessão ainda maior. Então, o que a gente tem hoje é uma ausência de crescimento e inflação. Isso significa que tratar a inflação com o aumento da taxa de juros não deve resolver o problema da inflação no curto prazo. Em resumo, o brasileiro fica como, hein, Dona Nilda? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E a gente vai tentando. E a gente vai tentando.